O Botafogo está vivendo um ano diferente em sua história. Conhecido como o novo rico da zona norte do Rio de Janeiro, o clube ainda oscila no campeonato brasileiro Série A. Depois de investir na casa dos 70 milhões de reais em reforços, o terceiro time que mais investiu na temporada, o glorioso busca se afirmar na elite. A equipe comandada pelo técnico Luiz Castro vem de empate em 2 a 2 diante do Juventude, no Alfredo Jaconi, e passou as últimas quatro rodadas sem vencer. O último triunfo do Fogão no BR-22 aconteceu diante do Atlético Paranaense, no Newton Santos, em Ginhão, por 2 a 0, no último dia 23 de julho. Inclusive, o próprio Atlético é quem toma a frente de um negócio que pode deixar o alvinegro de mãos atadas. O setorista Diogo Dantas deixou escapar o sonho de Luiz Felipe Scolari para ser a parça de Vitor Roque e atualizou sobre os bastidores de General Severiano. Joia emprestada ao Botafogo está na mira do cap. O jogador tem contrato de empréstimo até novembro, e o clube carioca vai exercer a opção junto ao Resende. Mesmo assim, os paranaenses sinalizaram com oferta salarial mais vantajosa e aguardam os acontecimentos ao fim da temporada, destacou a publicação do jornal O Globo, na manhã desta quarta-feira, 24. Gefinho soma 26 jogos disputados na temporada atual, sendo responsável por anotar 3 gols e 5 assistências. Nas primeiras rodadas do Brasileirão, o jovem de 22 anos nem havia sido relacionado. Em contrapartida, ele foi comendo pelas beiradas e conquistando a confiança da LC durante os treinos, até que pegou a vaga no time de cima e não saiu mais.